O que é que é que é um negócio que ganha roupa e placa? Roupa e placa mesmo, como não, vende um produto. Esta vai para o governo aponer roupa em prioridade na RBC. E o povo, se eu penso um rato, sabe quando desemprete na rua? A gente sai para casa, é verdade, é bonita, o caminho é bonita. A gente não tem dois, mas a gente não tem um caminho, mas a gente não tem um cliente. Mas o povo vai de casa e a gente não. A gente não tem entrada direto. Onde está com a gente, não tem a gente. Eu vou cumprir com a minha família. Então, o que é importante é que a gente tem um trabalho aqui, não? E não tem somente, não tem placa para comprar coisas, não? Então, você sabe o que é que acontece? Eu vou cumprir muito e também vejo que sua tata ou sua mamãe tem aqui. Meu vizinho, meu amigo, tem um cat novo. E tem um polo novo, um polo shirt novo. Eu vou cumprir um, mas muitos não compreendem. Então, eu não tenho placa. Mas você sabe que é um dolor? É como não tem um placa só. É um dolor que a tata ou a mamãe tem que não pode explicar seu livro, que não pode dar. E essa parte que está... Você sabe que tem um dolor de um país aqui, nesse momento aqui. É uma torta de dignidade. Você sabe que vieram aqui essa dúvida.